E sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje eu vou falar de um assunto a respeito de leitura e autores. E até uma certa recomendação para os senhores que é o seguinte, todos os autores, todos os que você concorda, os que você discorda, tem seus erros e acertos. E por que eu estou falando disso? Muitas vezes a gente tende a ler os autores com um certo viés, seja um viés de confirmação da opinião negativa que nós temos sobre um determinado autor, quanto da visão positiva. E eu estava conversando com um amigo, o Carlos, sobre o Ropa e eu falei, cara, toma cuidado quando você for, por exemplo, concordar com tudo que o Ropa fala, porque o Ropa tem algumas opiniões meio eugenistas, tá certo? E elas são baseadas em puro achismo, tá? Ele não tem evidência nisso, na biologia, às vezes ele tenta justificar isso com lógica econômica, que ele incorre num economicismo, e não é adequado para aquilo que ele está falando e ele não tem evidência daquilo que ele está falando. Então ele tem algumas ideias que são não só erradas, como um tanto problemáticas do ponto de vista social, né? E aí, ele estava lendo o Democracy, aí ele me mandou uma foto, falou, ó Pedro, realmente o que você falou aqui sobre o Ropa é verdade, tem umas passagens aqui que são bem problemáticas e tal, beleza? Aí eu falei, é, exatamente, você tem que saber filtrar o que está correto e o que está errado, certo? E se as coisas têm fundamento ou não, independente do autor. Se o autor geralmente fundamenta alguma coisa, ele pode falar alguma coisa sem fundamento, perfeitamente, né? Assim como eu discordo de algumas questões metodológicas do Ropa, como a priorismo puro, etc. E do outro lado, também é verdade, né? Eu tive aquele professor lá da pós em escola austríaca, né, que eu larguei porque eu quero fazer a reconhecida pelo MEC e tal, que é o Ives, professor de Direito, ele é um cara que se diz Hayekiano, se diz, né? E ele é um cara que, por exemplo, falou assim, ah cara, eu gosto do Hayek, até aí beleza, eu já era Hayekiano quando eu tive aula com ele. E eu fui lá, pô, legal, whatever. Aí eu falei assim, eu não gosto do Ropa, e hoje não vai falar muito mal do Ropa, do Democracy, não sei o que, blá blá blá. Tá bom, vamos ver, né? Eu também tenho minhas discordâncias do Ropa e tal. E aí ele falou um negócio que pra mim, assim, foi... Pra um cara que estuda economia, é inaceitável. Principalmente porque eu tô acostumado com pessoas do direito virem palpitar na minha área, e dessa vez não foi diferente. Só que dessa vez fui um cara que se dizia liberal econômico, né? Aí chegou lá, ele falou assim, ah, o Ropa diz que no processo civilizatório, no Democracy, é... se dá pela redução da preferência temporal das pessoas, né? E aí vai aumentando o processo produtivo e melhora, blá blá blá. E eu discordo disso, eu acho que o excedente gerado pela produção que reduz a preferência temporal. Então vamos traduzir aqui, pros termos, né? Da discussão macroeconômica entre Keynes e Hayek. E eu vou falar qual que é a posição do Hayek, como um Hayekiano que sou, do lado econômico principalmente. O que que o Hayek fala a respeito disso, né? O que que é a preferência temporal? Quem assistiu a série lá de microeconomia, numa das últimas aulas, viu que tem uma aula sobre preferência temporal. A preferência temporal nada mais é do que a proporção pela qual uma pessoa tá disposta a sacrificar o consumo presente em detrimento, a favor do consumo futuro, tá certo? Na verdade, conceitualmente é exatamente o oposto, tá? É o quanto você prefere o consumo presente em relação ao consumo futuro. Portanto, ela é uma variável explicativa da poupança, né? Então, a preferência temporal, ela é inversamente proporcional à taxa de poupança. Por quê? Quanto menor a sua preferência temporal, maior a sua disposição a sacrificar o consumo presente pra ter um maior consumo futuro e vice-versa, certo? Porque menor vai ser a sua preferência pelo consumo presente em relação ao consumo futuro e, no caso de uma maior preferência temporal, vai ser maior a sua preferência pelo consumo presente, portanto, menor a sua poupança. Portanto, é uma variável inversamente proporcional à taxa de poupança. Ela também é uma variável explicativa dos juros na teoria austríaca. Claro que tem aquela discussão lá com o Heussmann e tal. O que, assim, ainda preciso ler o artigo do Heussmann pra dar um veredito, mas me parece que a parte positiva mesmo, teórica dele, não parece muito esclarecedora, mas eu vou dar uma olhada na crítica também. Mas, o principal da escola austríaca é explicar essas duas variáveis através da preferência temporal e a taxa de juros basicamente manifesta uma resultante de mercado dessas preferências temporais, né? Inclusive, na minha resposta ao Ron Galissa, uma das primeiras respostas ao Ron Galissa, que foi ele falando groselha lá do Rafael, eu respondi isso lá, acho que inclusive foi esse que ele peidou nos comentários do vídeo. Enfim, então basicamente, o que o Ives está dizendo, certo? Se a gente fazer essas implicações lógicas da relação da preferência temporal com a poupança, ele está dizendo basicamente que não é a poupança que fundamenta o investimento sustentável, mas muito mais o contrário, né? O excedente gerado pelo investimento, e ele disse, né? Que foi o excedente gerado pelo investimento, que diminuiu a preferência temporal, seria o excedente gerado pelo investimento, que aumentaria a poupança, que proporcionaria a poupança, correto? O que o Hayek fala? O Hayek defende que a taxa de poupança disponibiliza os fatores de produção acumulados para possibilitar o investimento sustentável. Então, para o Hayek, a poupança real é o fundamento do investimento sustentável. Enquanto o Keynes, por outro lado, diz que a poupança e o investimento são apenas uma identidade contábil, né? Isso daí, inclusive, é uma das bases da contabilidade social. Que a relação causal depende da teoria econômica em questão, e que elas são meramente uma identidade contábil na macroeconomia. E o Keynes, ele vai defender exatamente a posição do Ives, que o excedente gerado pelo investimento possibilita a poupança, né? Enquanto o Hayek, que supostamente o Ives defende, invariavelmente, defende justamente o oposto do que o Ives fala, que é que a poupança é o fundamento real, tanto da taxa de juros quanto do investimento, né? Da taxa de investimento. Então, você percebe que o cara, simplesmente por uma birra, querer discordar por discordar do Ropa, e ele não tinha... Eu dei uma apertada nele na aula, ele realmente não tinha capacidade de justificar, era simplesmente uma birra, até mesmo infantil, de bater o pé. Ele bateu o pé e falou, não, não sei o que... Aí eu comecei a questionar ele, logicamente, tudo mais, e ele simplesmente foi evasivo, né? E você percebe que um cara que se diz Hayekiano discorda de uma das... Assim, se fosse uma mera opinião, o Hayek, beleza, mas é uma das pedras angulares da teoria do capital do Hayek, que é uma teoria complexa, tá? É uma teoria bastante complexa. Mas essa é uma das pedras angulares do argumento do Hayek contra o expansionismo macroeconômico. E até mesmo de uma posição de livre mercado do Hayek, em relação aos ciclos econômicos, né? Que é muito mais bem fundamentada que a do Mises, por exemplo, na teoria dos ciclos econômicos do Mises, que não incorpora tanto quanto a teoria Hayekiana, a teoria do capital, né? E aí se pega um cara que é do direito, que tá falando sobre economia, que é um assunto que ele claramente não domina, e por uma certa birra com um determinado autor, porque ele quer discordar daquele autor em tudo, ele vai seguir esse ponto de vista, né? Isso é similar, por exemplo, ao que o Lucas Inutilismo falou, que ele discorda tudo do Nando Moura. Então, assim, é óbvio que ele jamais concordaria com essa implicação lógica que eu tô falando, mas é uma implicação lógica, tá? Então, se o Nando Moura disser que um mais um é dois, ele vai ter que discordar. Se o Nando Moura disser que a Terra não é plana, que a Terra é geóide, ele é pseudal, ele vai ter que discordar, ele vai ter que defender a Terra plana. Por quê? Porque o critério de veracidade dele, ou do doxa dele, da opinião dele, é discordar de uma pessoa, é negar o que a outra pessoa diz, certo? E não propriamente a investigação sobre a verdade da proposição, né? Então, o mesmo vale, pra você concordar cegamente com um determinado autor. Não é porque um determinado autor disse, tanto que isso é uma falácia lógica catalogada, pela autoridade, ou pelo algum autor da sua preferência, que aquilo é necessariamente verdade, tá? Então, cuidado com esses vícios aqui na vida intelectual, vou até colocá-los na playlist dos tirocínios, tá? E evitem cometer esse erro, que esse erro é, digamos assim, trivial, mas muita gente comete, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus, quem não acredita em Deus, fiquem com a força do Luke Skywalker, e a gente se vê por aí, beleza? Ainda tudo é vendo uma live do meu aniversário aí, que foi nesse sábado agora, mas eu acabei não gravando, beleza? Forte abraço.